Paz de Deus, meus caros irmãos, estamos hoje no dia 30 do 4 de 2024, indo para a região da Baixada Santista falar com o nosso querido e amado irmão Marco, ex-cooperador da Congregação Cristiano Brasil no Real, lá no Vila Real, região da Praia Grande, eu fiz um anúncio falando que eu ia fazer uma podcast com ele, perguntar algumas coisas, então fique atento até o final e você vai saber de tudo, tá bom? Você que tem desejo de contar a sua história, o meu WhatsApp está aqui ó, na tela, pode me chamar, eu vou aonde você está e vamos saber a sua história, vamos contar, revelar, porque pode, intermédio da sua história, outras pessoas, outras vidas, serem encontrada, próspera, tomar caminhos e decisões, intermédio da sua vida, cada um de nós na Terra temos uma história, hoje nós vamos ouvir a história do mau marco, Deus abençoe. Meus irmãos, a paz de Deus, olha nós aqui ó, na Praça do Caixara, Caixara, região da Praia Grande, ali do outro lado já é a praia, e aqui foi onde nós marcamos de fazer a podcast com o nosso querido irmão Marco, do Vila Real, é, da Praia Grande, aquele do canal do YouTube, e você tem um desejo também de contar a sua história, parece que ele está ali já ó, quer contar a sua história, faça assim também, venha, participa, está aqui o número do celular, do WhatsApp, é só chamar, olha quem está ali ó, olha quem chegou lá ó, eita, paz de Deus, amém, seja bem-vindo, amém, glória a Deus, aqui a praia, Deus abençoe. Está preparado para nós fazer a podcast? Opa! Tá bom, fica até o final. Uma vez de alegria, vamos lá. Tá bom, até o final aí, para você conhecer toda a história do nosso irmão Marco, hein? Deus abençoe, fica aí. A santa paz de Deus, e a do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, graça e paz. Hoje eu estou aqui ao lado do meu querido e amado, irmão Marco, do Real, né? Marco, aquele abaixado santista, acabou o meu serviço lá, já vim direto para cá, para estar com essa figura maravilhosa, pessoa ilustre, né? Pessoa de Deus, maravilhoso, fui cooperador a vida toda, serviu ao Senhor a vida toda, e eu fiz um enquete, um chamado aí, né, no canal, dizendo, aonde que o irmão Marco está? O que que está acontecendo com o Marco? Qual é o trabalho dele hoje, na parte espiritual? Então nós vamos saber tudo sobre o irmão Marco, vamos começar então. A paz de Deus, irmão Marco! Amém, amém, amém. Graça e paz a todos, né? Amém. e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam todos nos nossos corações. Sim, estamos por aqui, tá? Estou contente de estar aqui com o irmão Isaías, antes de acontecer tudo o que aconteceu, tanto com ele como comigo, quando pertenciamos ainda, né, comungávamos, congregávamos, e tínhamos ministério, ele, na minha época, eu era cooperador, e ele também cooperador na congregação, chegou a congregar aqui comigo na nossa comum, e bateu esse desejo nele de, de me entrevistar, nesse sentido, né, o que que eu estou fazendo, né, aonde eu estou, se eu estou em alguma igreja, e por aí vai. E eu, também, nós também já fazíamos muito tempo que não conversávamos, nós vamos fazer esse bate-papo aqui, espero que no final de tudo, nós possamos ser sobre-edificados, porque o, tudo que nós fazemos, né, Isaías, é para o nome de Deus ser glorificado, é para as pessoas crescerem em entendimento, em sabedoria, porque o mestre mesmo disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A nossa busca é nesse sentido. Irmão Marco, uma curiosidade nossa, né, todas as pessoas que te acompanham, o Irmão Marco tem um canal do YouTube e tudo, vamos começar assim, lá do início. Quantos anos o irmão tinha, quando conheceu a fé cristã em Jesus Cristo, servia a Deus e etc? Vamos lá. Maravilha. Eu não tive essa experiência de conhecer a congregação, né, já nasci, quando eu nasci, meus pais já eram da congregação, então, eu me vi no colo da minha mãe, dentro de uma congregação, ou então, andando embaixo dos bancos, como criança. Dormia debaixo do banco. Dormia debaixo do banco. Então eu não tenho essa coisa de ter conhecido, né, o evangelho, já nasci, né, dentro da congregação, então, vou fazer um resumo aqui, né, com sete anos de idade, eu passei por uma experiência muito linda, eu recebi a promessa com evidência de novas línguas, com sete anos de idade, com sete anos de idade, dentro de uma igreja, não era culto de jovens, era um culto normal, no final do culto, quando estava terminando o culto, o servo que estava na presidência, sentiu que Deus tinha uma obra com as crianças, e aquelas coisas que só o Espírito Santo explica, né, irmãos, porque é um sentimento que veio de Deus mesmo para ele, tanto é que, aconteceu mesmo inusitado. nós fomos lá para frente, subimos o púlpito, e ele foi buscar, fomos buscar a face de Deus em oração, despropositadamente, ele só falou que sentia que tinha uma obra, e nós fomos, como criança, um empurrando o outro, beliscando, passando o pé, mas quando chegou lá em cima, nos prostramos todos, e de repente, como no Pentecoste, o vento veemente, né, o Espírito Santo caiu sobre todos, as crianças começaram a falar em línguas, eu tive visões gloriosas, né, eu até falo para os irmãos que eu sinto muito desejo, eu entendo por que que Jesus diz que, se você não for como uma criança, você não vai ver o reino de Deus, então, eu, eu muitas vezes, eu busco aquele olhar puro da criança, para poder viver momentos como esse, então, é só, eu senti que dá uma ênfase, porque foi uma coisa muito importante, no meio da nossa vida, que é a visitação da evidência de novas línguas, que nós chamamos a promessa, bom, é, nisso, eu fui crescendo, estudei a música, me oficializei com 14 anos, com 14 anos, batizei nas águas do Santo Batismo, com 14 anos de idade, com 14 anos, fui oficializado, né, na minha, na minha vida foi tudo rápido, casei rápido, com 18 anos, já casei, né, uma serva de Deus, a Terezinha, Deus, nos agraciou, nos abençoou, com um casal de filhos, o Marcos Júnior, e a Tatiane, né, a Tatiane é a primogênita, e o Marcos, é, é o, é o meu segundo, né, os dois, os dois são, buscadores, né, é, essa herança, eu, eu senti que, tô tendo a felicidade, senti que tô tendo a felicidade de deixar os meus filhos, que é, essa herança, eu tenho, eu senti que tem, Deus me deu o privilégio, a felicidade, de, de deixar pros meus filhos, os irmãos vão ver um caminhão, nós estamos aqui na praça do Caissara, vou explicar aqui pro seu irmão, que achamos bacana, tem uma fonte de água aqui atrás de nós, depois o irmão Isaías vai fazer uma tomada geral, os irmãos vão ver um lugar aqui muito bonito, achamos por bem fazer isso, só que os irmãos, numa praça tudo pode acontecer, tá bom? então batizei com 14, casei bem cedo, e continuei como, na música, aconteceu muita coisa, se eu for falar tudo aqui, o vídeo vai ficar muito extenso, mas, é, passou alguns anos, cerca, quando tinha cerca de 30 anos de idade, fui lá pro Jardim Real, vim pro Jardim Real, por, por um caminho de Deus, começamos uma obra, a obra começou no fundo da minha casa, né, uma sala de oração no fundo da minha casa, e, desta sala, esta sala foi oficializada, desta sala, passamos por uma igreja, por uma congregação, né, chegamos a construir uma, um templo, uma congregação, né, e ficamos, mais de 30 anos, junto a esse povo, eu não posso reclamar, eu não posso, eu não tenho lembranças ruins, eu só tenho lembranças maravilhosas, os irmãos falam, aí também já é hipocrisia, não, irmão, porque o senhor nos ensinou, a guardar aquilo, que é bom, é claro que existiam as perseguições, os irmãos sabem que existe, a inveja, os ciúmes, isso é uma das coisas, que já, desde que o homem, é homem, começou lá com Caim, né, então, não é para nos impressionar, então, é uma coisa que nós convivemos, né, e aí, quando chegou a pandemia, quando chegou a pandemia, que as congregações fecharam, inclusive a nossa, o senhor me inspirou, a fazer um vídeo, sobre o pecado de morte, eu fiz, eu não sabia, eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos, tá, eu não sabia o que era YouTube, não sabia, peguei o meu celular, fiz o vídeo, e quando terminei de fazer aquele vídeo, inspirado por Deus, o senhor falou, posta agora, eu tive que aprender, o que é postar, e aí, eu abri o canal, abri um canal no YouTube, e postei aquele vídeo, para resumir, aquele vídeo viralizou, além de ter muitos rios, viralizar, irmãos, teve obras gloriosas, como era sobre o pecado de morte, e os irmãos, há de convir, o Moisés também, que no nosso meio, quando, uma pessoa fraqueja, ou adianta o casamento, ou, tem alguma relação, fora do casamento, adiantar o casamento, nós falamos, funica, ou, fora do casamento, adultério, então, as pessoas falam, morreu, pecou de morte, e aí, o que que acontece, irmãos, nesse vídeo, Deus me faz saber, de falar, o que que realmente, é um pecado, contra o Espírito Santo, então, alguém que estava, no problema, né, depois que assistiu, esse vídeo, né, a família, me ligou, e falou, irmão Marcos, nós não temos palavra, para agradecer, porque nós, nós temos um filho, que infelizmente, aconteceu, ele fraquejou, as pessoas, achavam que ele era morto, o condenavam, no entanto, quando, ele ouviu o vídeo, e assistiu o vídeo, Deus libertou ele, porque, libertou do que? De quando em quando, como as pessoas, falavam que ele era morto, de quando em quando, ele tentava o suicídio, já que eu sou morto, então, vou dar cabo da minha vida, então, ele tentava o suicídio, de diversas formas, quando ele viu aquele vídeo, Deus libertou, nunca mais, então, esse foi, isso foi o início, que me confirmou, que, eu tinha, eu tinha uma missão, no YouTube, um chamado, um chamado, no YouTube, era um chamado de Deus, bom, nós não pensávamos, em que o canal ia crescer, não tínhamos isso em mente, estávamos fazendo a mesma coisa, que a gente faz, fazia no púlpito da congregação, servindo a Deus, atendendo a sua obra, sendo um instrumento, um mensageiro, um instrumento, para toda a boa obra, para a palavra de Deus, chegar às pessoas, e, edificar, libertar, curar, e por aí vai, né, então, houve uma explosão, né, comecei a fazer mais vídeos, e aí, quando chegou, mais ou menos, 10 mil inscritos, eu fui chamado pelo Brás, posso continuar aí? Liberdade é sua. Então, tá bom, aí eu fui chamado pelo Brás, os irmãos lá do Brás, me chamaram, e quando cheguei lá, fui recebido, numa sala à parte, mais ou menos, cinco anciões, tinha um advogado também, né, e os irmãos começaram, né, a me perguntar, a respeito do canal, e assim, assim, tal, e eu expliquei para eles, que a mesma coisa que eu fazia, no púlpito da congregação, também fazia, no YouTube, é falar sobre a palavra de Deus, né, que a palavra de Deus, pudesse chegar às pessoas, principalmente naquela situação, bom, então, eles me interpelaram, eles falaram assim, irmão Marcos, o que o irmão faz, nós deveríamos estar fazendo, eu tô sendo, assim, irmão, sincero, o que foi falado, no entanto, o irmão, não pode fazer isso, o irmão, não pode estar no canal de YouTube, né, o irmão, vai ter que escolher, entre estar, no, no teu canal, ou, no ministério, e aí, Deus me deu de falar para eles, que, o meu ministério, foi dado por Deus, eu sinto isso, que o nosso ministério, ele não vem, de uma ordenação, ele vem, do ventre da nossa mãe, é uma vocação, então, eu falei para eles, assim, que eles não, não iriam me afastar do ministério, porque o ministério continua, em interrupto, no entanto, eles poderiam me afastar do cargo, na congregação, né, e, eu não poderia tomar essa decisão, sendo que, foi uma obra de Deus, eu não poderia ir contra aquilo, que o senhor, tinha me revelado, e as obras, que estavam acontecendo, eu, nós, os irmãos sabem, nós não somos donos, de nós mesmos, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, agora comecei isso aqui, agora vou encerrar, porque alguém falou, que tem que encerrar, nós temos a liberdade, no Espírito Santo, no Cristo, então, eu continuei, e aí, falei para eles, os irmãos podem, então, me afastar, e eu vou continuar, né, eu vou continuar, porque não posso ir contra, esse chamamento, como nós falamos aqui, esse chamamento, que Deus, nos trouxe para o YouTube, bom, todavia, irmãos, é, a princípio, me deram, um tempo, para pensar, mas, esse tempo, nunca, nunca existiu, né, porque, quando, passou, esse tempo, ninguém, me chamou, para conversar, para fazer nenhuma reunião, só um momento, nesse tempo, o irmão foi chamado, foi, uma espera, o senhor continuou, atendendo os cultos, no Vila Real, ou, eles mandaram, outro irmão atender, isso, boa pergunta, irmão, quando, eu, fui, fui chamado, e eles, me afastaram, o que que aconteceu, eu ainda fui, dois cultos, nesses, dois cultos, aconteceu, dois levantes, na igreja, a igreja, não aceitava, a decisão, do ministério, porque, eu tinha explicado, que eu ia esperar, esses seis meses, né, e a igreja, não aceitou, e aí, houve aquele levante, então, eu percebi assim, meu Deus, e agora, o primeiro culto, foi assim, o segundo culto, foi assim, orei a Deus, e perguntei, senhor, e agora, o senhor falou comigo, dá a criança, dá a criança, o que que é, é o cargo, dá a criança, porque, é aquela história, de Salomão, entendeu, se eu ficasse insistindo, o que que ia acontecer, ia prejudicar, um escândalo, dentro do, do culto, as pessoas, gritando, então, eu senti, outro sim, né, para até, corroborar com a paz, e foi o que aconteceu, e nesses dois cultos, que o senhor foi, o senhor não presidiu, ou presidiu? não, esses dois cultos, o primeiro, ainda eu presidi, o segundo, veio o ancião, e aí, houve um levante, terrível, né, então, foi o, foi o suficiente, para mim entender, que era para mim, ficar em paz, e dar continuidade, era o tempo, logo depois, né, como eu falei, não foi me chamado, para conversar, sobre nada, e foi colocado, de um irmão, no meu lugar, né, o irmão, cooperador de jovem, na época, né, e, esse, esse irmão, ficou dois anos, depois de dois anos, ele renunciou, 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 e foi interessante, né, porque foi, uma renúncia, teológica, né, ele, na sua carta, ele diz, que foi enganado, pela congregação, 25 anos, uma coisa assim, é, foi uma coisa terrível, quando isso aconteceu, eu, quero, quero, acreditar, se os irmãos não sabem, meu filho era encarregado de orquestra, minha nora organista, né, minha esposa congregando assiduamente, meus netos, então, para a minha família, foi muito difícil, essa, essa, essa fase, né, e eles, na cabeça deles, achavam, que realmente, porque todos falavam, que o irmão Marcos, trocou, o YouTube, pelo ministério, né, então, isso, passava na cabeça das pessoas, eles não entendiam, que nós tínhamos, é, na realidade, dado a criança, para, manter a paz, e, dar continuidade, a esse chamamento, porque a, a obra continua, até hoje, bom, quando aconteceu isso, aí sim, meu filho, minha nora, chegou em casa, chorosos, né, porque o cooperador lá, tinha renunciado, feito uma, uma coisa, e eles me olhavam, como quem diz, isso é culpa, tua, olha só, seus familiares, isso, isso é culpa tua, olha só, olha como está, então, eu senti, Deus me fez saber, faz uma carta, faz uma carta, é, atendendo, a congregação, fecha, fechando o canal, e voltando ao seu cargo, ah, mas eu mesmo, indaguei, falei, senhor, mas, e a obra no YouTube, o senhor, faz, fique em paz, sabe, era, aquilo tudo, era para apaziguar minha casa, e mostrar a verdade, eu fiz essa carta, irmão, levei ao ministério, né, os irmãos receberam tudo, e ignoraram ela completamente, ignoraram completamente, e não me chamaram nem para conversar, nada, e aí sim, eu ganhei a minha família de volta, né, ganhei, foi o caminho que Deus tomou, para me dar a minha família de volta, hoje, eles têm certeza, que existia realmente, um desejo muito grande, da parte, do ministério, né, aqui local, de me afastar, em detrimento de YouTube, ou de qualquer coisa, então, aconteceu isso daí, Deus mostrou para todos, que realmente, não era YouTube, nem nada, mas que também, eu tinha um chamamento no YouTube, e isso, até hoje, nós estamos lá, firme, e o seu canal, deu uma despertada, no povo, tem quase 40 mil já, né, Ah, sim, 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 eu, nós temos vários, muitos escritos, mas eu vou, falar a verdade, uma verdade aqui, para os irmãos, né, nós, não temos, assim, muita preocupação, com o número, né, Deus me ensinou, quando nós iniciamos no Jardim Real, no fundo da minha casa, o Jardim Real era uma mata, era uma mata fechada, congregava duas, três, cinco pessoas, então, então, Deus me ensinou a, a ser feliz um pouco, eu vi muita coisa, nessas reuniões singelas, as maiores experiências que eu tive com Deus, foi nesses momentos, de simplicidade, de pouca, pompas e circunstância, entendeu, é a manjedoura, Deus, ama a simplicidade, né, então, então, no canal é a mesma coisa, quem está acompanhando, sabe que nós não estamos mais, a nossa preocupação hoje, não é com número, nunca, nunca, nem queremos isso, é com a qualidade, nós nos perguntamos, estamos sendo guiados, realmente, pelo Espírito Santo, esse canal, está edificando, as pessoas, está havendo transformação, mas o que que o senhor está fazendo, o senhor faz um culto, o senhor faz uma pregação de terno e gravata, põe como se fosse uma tribuna, tem em nome do senhor Jesus, ou não, é como que funciona esse trabalho, e depois eu quero perguntar, se está ligado a alguma instituição, na próxima pergunta, eu quero perguntar, se o seu irmão está em carreira solo, como que está sendo o trabalho, dessa pregação do YouTube, para as pessoas, que estão no meu canal, que ainda não visitou o teu, eu tenho certeza, que agora eles vão correr lá, e vão visitar para ver, então, neste momento, o irmão vai dar essa explanação, para que quando você sai daqui, você vai correndo lá, para ver, a confirmação do que o irmão está falando, vamos lá. Sim, olha só, a nossa reunião, quando nós estávamos ali, no YouTube, do mesmo jeito, que nós aprendemos, em detrimento, de nós sermos de uma denominação, eu acreditei, eu acreditei realmente, que o homem, deve estar na presença de Deus, vazio, para Deus encher ele, naquele momento, nós sabemos, que tem lugares, que as pessoas, aplicadas, estudam, se preparam, eu não tenho nada contra isso, agora, eu aprendi, a entrar na presença de Deus, totalmente vazio, e deixar ele me encher, pelo Espírito Santo, é assim, que nós fazemos, no canal, nossas reuniões, não tem uma liturgia, como que eu posso falar, uma liturgia implantada, faz isso, depois isso, depois aquilo, não, nós começamos um bate-papo, eu começo a receber, os irmãos, na live, ao vivo, hoje, eu faço até poucos vídeos, eu comecei fazendo, muitos vídeos, temáticos, esporádicos, hoje, nós fazemos, só as lives, de quarta, e de sábado, então, nós começamos, é das, 19 horas, esse horário, por conta dos irmãos, de fora, do fuso horário, da Europa, né, e outros lugares, por isso que nós fazemos, esse horário, aqui, todo mundo fala, poxa, cedo, né, geralmente, as lives, são às oito, né, então, é cedo, por conta disso, do fuso horário, porque muitos, de fora, nos acompanham, Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, se eu for falar aqui, todos os países, pode ser que eu fale em algum, até, Japão, irmãos, seguem o canal, né, estão junto conosco, nesta comunhão. O seu irmão não faz de terno, não, gravata, até um negócio, essa parte do terno e gravata, né, nós fazemos como nós estamos aqui, agora, né, eu com essa camisa aqui, esporte, e eu, sempre fiz assim, sem problema nenhum. Esses dias, eu fui fazer uma visita, para uma tia de longe, de longe que eu digo assim, não é de primeiro grau, da minha esposa, e ela acompanha, e esse, e há algum tempo, eu perguntava, eu, eu me dargava com a minha esposa, por que que a tua tia, acompanha, né, a família dela, não tem uma história assim, né, de acompanhar, e aí, nessa visita, que eles pediram, para nós estarmos lá, fazemos lá, descobrir, a causa, o que que aconteceu, o que que aconteceu, na visita, a tia, vou até falar o nome dela aqui, não tem problema nenhum, a tia Regina, né, ela falou assim, Marcos, eu quero falar uma coisa, vocês não vão acreditar, todo mundo aqui na minha casa, sabe disso, em 2009, a pandemia foi em 2019, 19, em 2009, ela teve um sonho, sabe com quem, irmão, comigo, sabe qual a imagem, que a tia Regina, tinha de mim, do meu casamento, se eu mostrar, uma foto aqui, do meu casamento, os irmãos falam, não, não é o irmão Marcos, cabeludo, magrelinho, né, mas ela sonhou comigo, só que ela, e ela me via, numa situação, e, nós estávamos, numa congregação, eu estava dessa forma, pedi para ela se levantar, e seguir, e falei para ela, que agora, nós iríamos seguir, ia adiante, e ela, achou aquilo muito real, mas ela ficou assim, quem é esse homem? né, mas eu não, eu não podia reter, eu tinha que, seguir, ele, ele, tinha alguma coisa, que eu fazia parte, desse movimento, né, e todos de terno, e ele, assim, desse jeito, olha só, irmãos, bom, ela falou assim, bom, chegou, uma certa data, antes mesmo, de 2019, calhou de alguém, salvo, eu acho que a minha sogra, convidou ela para congregar, no real, quando ela chegou no real, eu estava lá no púlpito, e ela perguntou para minha sogra, e o Marcos, não veio hoje? antes disso, quando ela me viu no púlpito, ela ficou assim, eu conheço essa pessoa, eu conheço essa pessoa, eu conheço essa pessoa, de algum lugar, e aí, ela perguntou, o Marcos, ele é o Marcos, ele é o Marcos, olha que coisa impressionante, irmãos, ela tinha tido um sonho comigo, do futuro, e ela nem sabia quem era, é impressionante, essa parte aí, foi uma confirmação, gloriosa, e aí eu entendi, porque que era assídua, ela não falta, numa reunião, e hoje até, o seu esposo, a sua família, de quando em quando, está lá, junto conosco, nas lives, então, por aí os irmãos vejam, é que nem aquela coisa de José, os irmãos de José, tinham ciúme, inveja, e fizeram tudo aquilo com ele, mas estava dentro do plano de Deus, fazer aquilo, porque através da maldade do coração, dos seus irmãos, Deus criou um caminho, que lá no futuro, para até, trazer sobrevivência para a família, porque, porque Deus, deu assim, uma visão para José, interpretação, e, o Egito, onde ele foi governador, foi celeiro do mundo, e foi através, disso, que a sua própria família, sobreviveu, então, irmão, tem coisa que está, além da nossa compreensão, entendeu, então, eu não, os irmãos falam, irmão, esse ministério, eu não tenho mágoa de ninguém, irmão, eu não tenho mágoa de ninguém, aliás, se eu conservasse, algum ressentimento, algum sentimento, faccioso, de qualquer um, Jesus nos ensina a amar o inimigo, imagina os irmãos, que foram com servos nossos, jamais, não tenho nada contra ninguém, agora, uma coisa, que para que todos saibam, né, irmãos, é, Deus, ele tem planos, mas isso, não exime, o mal que as pessoas fazem, não é porque, o senhor tinha um plano comigo, e alguém usou de maldade, como usou com José, aquelas pessoas não sofreram por isso, sofrem, sofrem como Judas, né, alguém tinha que fazer o trabalho de Judas, Judas fez, não é por isso, que alguém tinha que fazer, que Judas foi eximido, não, ele teve que sofrer por isso. Uma pergunta também, a respeito, quanto congregava, ou participava da Santa Ceia, no Vila Real? Não, como eu falei, como eu falei para você, nós começamos com cinco, cinco pessoas, cinco irmãos, e, a última Santa Ceia, foi 240, 250, que tomavam, Santa Ceia. Então, agora, 250, o irmão pregava, para aquelas pessoas, o senhor tomou um caminho, que muitos não entenderam, claro, principalmente na internet, o irmão Marco, trocou o ministério da congregação, que, atendeu por mais de 30 anos, né, pelo canal do YouTube, isso é uma confusão, na mente das pessoas, né, mas, o senhor Jesus, sempre tem que crescer, o apóstolo Paulo disse, ó, que eu diminua, né, e ele cresça, então, ter um ministério na congregação, hoje, é um estátua, não é, irmão? Sim, sim, até, vou falar uma coisa para você, você citou o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, na época, ele usou a tecnologia mais avançada, que existia, que era a escrita, não era todos que escreviam, era uma raridade alguém que escrevia, agora, eu pergunto para os irmãos, se ele tivesse a internet, ele iria usar? Claro, claro, irmãos, muitos falam que a internet é do diabo, não é do diabo, irmãos, é o que acontece, todas as descobertas, criações, vêm de Deus, agora, o inimigo, ele quer desfazer as obras de Deus, né, então, por isso, que alguns usam para o mal, mas, é de Deus, muitas pessoas estão sendo alcançadas, através, da internet, para os irmãos entenderem, que, ele pregava, na época, para 250 pessoas, na comum, vamos colocar umas 400 pessoas, que congregavam ali, ao firme, né, mas hoje, ele prega a mesma palavra, o Evangelho de Cristo, para, no canal dele, tem 40 mil inscritos, quase 40 mil inscritos, então, se essas 40 mil pessoas, que se inscreveu, é porque elas deram crédito, neste ministério, qual não foi tirado, está sendo exercido, diante, do norte, do sul, do leste, do oeste, não é isso, irmão Marcos, uma vez, eu fiz um vídeo, irmão, chegou a ver o vídeo, eu fiz um vídeo, assim que o irmão saiu, e eu falando, deu muitas, mas muitas visualizações. Eu agradeço agora, na época, fiquei muito feliz, com a sua colocação, o carinho, com o respeito, isso é uma particularidade bonita, no irmão Isaías, eu não vejo no irmão, assim, aquela coisa que existe, em muitas pessoas, de, 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 contestar, de ridicularizar, de se sentir, maior do que o outro, então, nesse ponto aí, publicamente, por teu público, por nosso público, por meu público também, é mistério, né, essa, essa peculiaridade, existe no irmão Isaías, tanto é, que ele começou um movimento, e tem muitos, irmãos aí, junto com ele, né, servindo a Deus. Graças a Deus, eu agradeço, as palavras do irmão, agradeço a Deus, por isso, né, porque nós estamos aqui, ligado, não em um CNPJ, não em uma placa denominacional, nosso caminho é Cristo, então, Cristo nos, amou primeiro, e nós temos que amar a todos também, uma pergunta, que não quer calar, o senhor já foi chamado, para alguma dissidente, o senhor montou, uma dissidente, o senhor vai montar, alguma igreja, já montou, algum trabalho, ou quer, seguir solo, para sempre, Deus já revelou alguma coisa, por mão quanto a isso, está tudo nas suas mãos aí. Sim, desde o princípio, irmãos, de outras denominações, me convidaram, assim, sempre, é, dissidente da congregação, né, sempre dissidente da congregação, eu creio que até uma, alguém voltado para a presbiteriana, também, bom, é, o que que aconteceu, irmãos, quando, eu dei continuidade, aquilo que eu estava fazendo, estou fazendo até hoje, e sempre agir dessa forma, como os irmãos, acabaram de ouvir, de se esvaziar, para Deus, fazer o preenchimento, então, nós temos, sempre estamos naquele, no princípio, seja, a terra é sem forma e vazia, e disse Deus, haja, nós sempre estamos esperando, o senhor falar, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, não existe nenhum projeto, né, não, assim, ah, eu vou fazer uma, nunca existiu, nunca existiu, a partir do momento, de quando eu fui afastado, como eu falei para os irmãos, né, não foi por um incidente, que eu nasci, cresci dentro da congregação, né, eu aprendi, uma das coisas mais bonitas, que eu aprendi, foi isso, se deixar guiar, pelo Espírito Santo de Deus, e isso eu conservo, até hoje, no entanto, não existe esse chamamento, para fazer uma comunidade, em particular, não congrego, em nenhuma, denominação, né, aliás, para não falar, que não congreguei, eu fui, no sul, visitar, meus parentes, meu filho, congreguei lá, com os irmãos, fui muito bem recebido lá, o irmão Salomão, ancião lá de Farupilha, o irmão Everton, cooperador, me receberam muito bem, cheguei a, a orar na igreja, testemunhar, agradecer os irmãos, pelo carinho que eles tiveram, com a minha família, de ter recebido, abraçado eles, isso é uma coisa, né, uma coisa maravilhosa, eu não posso deixar, de ser agradecido, por esse carinho dos irmãos, no entanto, irmãos, não existe nenhum chamamento, de Deus, para mim, fazer nenhum movimento assim, ultimamente, no canal, os irmãos, chamam muito, recorrentemente, irmão Marcos, nós estamos com saudade, de ver o irmão pregar, a palavra, no púlpito, e assim, tal, tal, e eu falo, para os irmãos, irmãos, eu não tenho, nenhuma preferência, ou de estar no YouTube, ou de estar na frente do YouTube, ou de estar em qualquer lugar, lá em Farroupilha, eu saí para fazer um vídeo, como nós estamos aqui nessa praça, eu saí para fazer um vídeo, num parque, e Deus comoveu, compungiu o coração de um moço, que me olhou, e sentiu alguma coisa, e ficou, ali, esperando, eu falei, meu Deus, o que será que está acontecendo? Quando terminei o vídeo, ele se aproximou, trêmulo, trêmulo, e ali falei a palavra para ele, ele falou assim, eu ouvi você falar sobre Salomão, e eu tenho muita admiração de Salomão, eu falei, é, isso, tenho muita admiração, eu gostaria que você falasse mais, não, eu vou falar mais para você, eu vou falar para você, de alguém que é maior do que Salomão, ele não conhecia, ele conhecia, ele era católico, só que o Jesus comumente pregado, pelas igrejas cristãs, muitas vezes foi deturpado, então ali, Deus me deu a graça de falar sobre Cristo, e houve uma comoção, um choro, um abraço, para mim é um culto, irmão, né, mas aí, hoje, eu vejo assim, que existe uma dificuldade, uma, assim, não é uma limitação, uma impossibilidade, porque, nós estamos com uma visão, de que todos que estão aqui agora, nessa praça, são nossos irmãos, nós não temos mais, um segmento onde, só esse aqui é meu irmão, só esse daqui, comunga comigo, então o senhor nos levou, né, por esse canal, e lá no canal, aparece, católicos, espíritas, budistas, e, ah, ecumênico? Não, ecumenismo, é uma coisa, que nunca vai acontecer, você nunca vai conseguir, juntar, tradições, elas podem se respeitarem, isso que é maravilhoso, mas, você juntar, cada um tem o seu costume, cada um tem os seus usos, e comunismo nunca vai acontecer, agora, nós podemos chegar, à consciência, de que somos todos, irmãos, filhos de um pai só, então, o canal, ele segue, nesse sentido, nesse rumo, entendeu? Sem placa, sem a liturgia, sem dogma, a nossa disciplina, é da alma, e o mandamento é, amar Deus sobre tudo, e o teu próximo, como a ti mesmo. A pergunta agora, que as pessoas, quando eu fiz o anúncio, dizendo, oh irmão, nós vamos fazer um vídeo, saber tudo sobre a vida do irmão Marco, do Real, umas pessoas me chamaram no particular, e falaram, pergunta para ele, sobre, se ele é, ou o que ele acha, dessa forma, de ser um desigrejado, o irmão se considera um desigrejado, o irmão é um desigrejado, o irmão concorda com isso, fala conosco. Sim, isso daí é um erro, porque, é o costume, é um costume, que se perpetua, por exemplo, igreja, ela vem de iglesia, um grupo de pessoas, que se reúne, com um objetivo só, igreja, ela não é uma denominação, não, então, desigrejado, eu não posso ser, porque eu pertenço ao corpo de Cristo, né, agora, é, destemplado, né, o que que acontece, na internet, nós encontramos, muitos irmãos, que não se veem mais, nos templos, denominacionais, eu, eu creio, que Deus me enviou, nesse sentido, de atender, esses irmãos, entendeu, essas pessoas, que não estavam mais, se vendo, conseguindo, se ver, no templo, aliás, tem pessoas, que não se vê, tem outras, que gostariam até, de estar no templo, mas não tem condições, estão, em lugares, difíceis, até proibidos, e, a internet, ela é aberta, para todos, e ela consegue, então, eu não tenho, nada, contra quem, está no templo, e também, não tenho nada, contra quem, está destemplado, irmãos, o importante, é que todos, estejam, fazendo a vontade, de Deus, Jesus, ele falou, quem é minha mãe, quem é meus irmãos, aqueles que fazem, a vontade de Deus, é isso aí. Mas o senhor, frequenta, não frequenta? Não, não frequento, não frequento, não por, hostilidade, nem por achar, que, é por, é, aquela coisa, ser, não existe, aquela coisa assim, vai, vai lá, por exemplo, buscar a palavra, né, puxa vida, esses dias aí, nós falamos, sobre isso daí, rapaz, por exemplo, o que, a palavra, a palavra, é uma coisa, que nós pregadores, temos que elucidar, as pessoas, que ela está nela, está na pessoa, por exemplo, se a Jesus, naquela hora, que ele foi inquirido, a respeito da mulher adúltera, aquela coisa, dele ficar escrevendo, ele estava aguardando o que? A palavra de Deus, a palavra se manifestar, aí alguém fala, ele era a palavra, nós também somos, irmão, nós também somos a palavra, feita carne, todos nós, ele esperava, e quando a palavra vinha, o que que acontecia? fez aquilo que, todos, todos imaginavam, que ele ia, ali ser apedrejado, e de repente, a palavra veio, salvou a mulher, e salvou ele também, então, irmãos, essa parte da palavra, é uma coisa também, uma coisa que, já aconteceu conosco, nós percebemos, que ela se manifesta, na hora da necessidade, entendeu? Irmão Marco, também aqui na internet, muitas pessoas, perguntam, a respeito da visão, que o senhor tem, né, uns dizem que é meio incoerente, outros dizem que é coerente, sobre a volta de Jesus, pré-tribulacionista, mídia, ou pós-tribulacionista, se Jesus vem, vai lá para Jerusalém, fica mil anos lá, para reinar com os judeus, depois com a igreja, aquela coisa toda, se nós vamos subir, já direto, arrebatado, como que vai ser isso? Qual é a sua visão, quanto a isso? Então, irmãos, eu, sempre, fui um buscador, espiritual, li muito, né, mas eu vou falar uma coisa, para os irmãos, a minha formação, não é, fundamentada, em nenhuma literatura, então, essa pergunta aí, já causou o celeuma, né, Jesus já veio, virá, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, escatologia, essas coisas todas, é como eu falei para os irmãos, eu nunca, assim, li a Bíblia, sistematicamente, sempre por necessidade e prazer, sempre por necessidade e prazer, sou um autodidata, gosto muito de ler, mas a minha formação espiritual, ela não é fundamentada, em nenhuma literatura, eu tive experiências, pessoas, pessoais, com Deus, e já expus isso muito no canal, que fez essa formação, né, então, Jesus, por exemplo, quando ele fala lá, os apóstolos estão passando, pelas, pela, pelo templo, e fala assim, olha que majestoso, essas, essa construção, e o senhor, fala uma coisa inusitada, não ficará pedra, sob pedra, que não seja derribada, e ali começa a profecia, a respeito da destruição de Jerusalém, né, e ele fala que tudo aquilo ia acontecer, naquela geração, e nós entendemos que realmente, no ano 70, né, da nossa era, aconteceu, o general Tito, romano, foi lá e destruiu tudo, e só restou aquela muralha, que nós chamamos lá de, Muro das Lamentações, né, tudo como Jesus falou, não ficará pedra sob pedra, não ficou, pedra sob pedra, quem estiver, na Judéia, Judéia só existia naquela época, né, ai das grávidas, hoje, hoje, numa guerra, não existe diferença entre uma grávida e eu, mas naquela época existia, os homens, os exércitos inimigos, tinham o prazer de matar o seu inimigo, antes dele nascer, então, as grávidas eram procuradas mesmo, e eles faziam festa, estou matando o meu inimigo, antes dele nascer, então, ai das grávidas, que não seja no inverno, né, quem estiver no campo, e por aí, por aí vai, tudo referente àquela época, e ele finaliza, não passará esta geração, sem que essas coisas aconteçam, e tudo aconteceu, houve um, um termo, vamos dizer assim, um juízo, um ciclo, na vida do povo judeu, né, e Jesus profetizou a respeito disso, né, agora, quanto a Jesus, vim, irmãos, ele, ele falou assim, eu vou, porque senão, ele não virá, ele quem? O Espírito Santo, né, ele vos, continuará a vos conduzir, a falar de mim, da verdade, né, aí os irmãos vão entender, outra coisa, quando alguém vos disser, eis o Cristo ali, ou eis aqui, não acrediteis, porque ele não vem, com aparência exterior, então, quem acredita, que ele vem, nove de glória, é uma, é uma alegoria, que foi feita, quando Jesus fala, que ele vem, em nove de glória, com autoridade, né, com testemunho, mas nunca, uma aparência exterior, né, o reino de Deus, não está fora, ele mesmo falou, o reino de Deus, está dentro de você, então, outra coisa, o reino de Deus, não vai acontecer, senhor, e o reino de Deus, o reino de Deus, está aqui agora, dentro de vocês, então, quando você começa a perceber, por isso que eu falo para os irmãos, quem só ouviu a interpretação alheia, e não lê pessoalmente ali, e medita, vai ficar perdido nessa hora, então, aqui o que eu estou falando, não é uma tese teológica, é o que eu, quando eu quero conhecer alguma coisa, eu vou no mestre, o que que ele disse, então, por isso que eu falo para os irmãos, essa coisa de pré, pós, não é importante, o que é importante, o Espírito Santo está manifesto, está transformando, batismo, por exemplo, na nossa interpretação, não é um mergulho na água, é transformação, crer, na nossa interpretação, não é acreditar, porque o próprio apóstolo Tiago disse, vocês se gabam de acreditar, mas os demônios também acreditam, nem por isso eles querem Deus, crer é querer, receber, receber, então, quem receber esse evangelho, e for batizado, naturalmente, transformado, Jesus, ele fala, eu tenho, eu tenho um batismo, que a minha alma se angustia, até que ele se cumpra, ele tinha batizado nas águas, batismo, que batismo era esse? Era o batismo na morte, então, o batismo, ele significa transformação, eu não desmereço o batismo na água, eu nunca vou esquecer do meu batismo nas águas, foi um dia único, entendeu? uma confissão pública, uma confissão pública, sentir muita glória de Deus, isso, só que, assim, isso não é tudo, não é tudo, tem que existir uma transformação, então, por isso que a nossa preocupação nunca é pregar que Jesus vai vir em nuvem de glória, é pregar que ele é ressurreto, que ele está aqui agora, entre nós aqui, ele vive, ele falou, aqueles que me receberem, eu e o pai, viremos e faremos morada nele, se Cristo não se manifestar hoje aqui, eu não gostaria de ver ele vir numa nuvem, porque eu sei que ele viria para me condenar, então, por isso que eu sempre falo para os irmãos, perceba o Cristo em você, e é essa experiência que Deus me deu, eu num dia, depois de um culto, singelo, estava deitado, e senti todos os estigmas do Senhor, as pontadas nas mãos, nos pés, no meu lado, na minha cabeça, eu não estava entendendo nada, aquilo não me trazia aflição, mas eu estava assustado, o que que é isso? Era uma mistura de regozijo, e de medo, o que que é isso? O que que está acontecendo comigo? E de repente, a voz de Deus, a voz do Senhor se manifestou, não temas, sou eu, então, eu não tenho dúvida de que ele vive em mim, então, eu jamais espero ele numa nuvem, eu sinto ele aqui e agora, e é isso que a gente passa para os irmãos, chama, evoca o Cristo de Deus, como ele disse, um pouco me vereis, um pouco não me vereis, então, é isso que nós temos que buscar, ver, aparece Senhor, manifesta-te, então, essa coisa, de, de você, é, dogmatizar, sistematizar, né, fazer escatologia, e todas essas coisas, te separa, de uma coisa que é inexcusável, que você vai ter que, passar, que é a, experienciar Deus, não adianta, você pode estudar, é maravilhoso, você pode, é, fazer uma tese, você pode, é, enfim, né, mas, você nunca vai poder, estar na presença de Deus, sem ter andado com ele, entendeu, sem ter andado com ele, então, Enoque, andou com o Senhor, e foi tomado para ele, Elias, a mesma coisa, Jesus falou para aqueles homens, Deus é Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, o que que é isso? De vivos, então, todos aqueles que andam com Deus, estão vivos para Deus, e é isso, isso para mim, é ressurreição, não depois de uma morte corporal, se você não for ressurreto, como Jesus disse para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, se você não for ressurreto, agora, jamais, você vai ser ressurreto, depois da tua morte corporal, você tem que morrer, para o velho, agora, morrer para o velho, não é morrer, a morte física, é morrer para o mundo, é morrer para o homem velho, é morrer para o pecado, e viver, uma nova vida, debaixo da graça, do filho de Deus, pegando um gancho, no que o senhor está falando, então, o senhor não acredita, que o arrebatamento, é coletivo, acredita que é individual, é isso? eu acredito, tanto no individual, quanto no coletivo, tanto nesse, para Estevão, foi individual, você percebeu, na hora que ele estava sendo apedrejado, ele teve uma visão, e via Jesus, sentado à direita de Deus, né, então foi, ali individual, pode acontecer coletivamente também, eu vejo assim, que quando a gente limita, não, é assim, a gente perde a realidade, perde a verdade. Mas esse arrebatamento, esse arrebatamento, que vai vir em nuvem de glória, e um arrebatamento da igreja, não é isso que o senhor acredita? Como que funciona então? Então, isso que o irmão, que o irmão falou, de existir esse arrebatamento, eu vejo que está dentro da possibilidade, de acontecer, entendeu? Mas eu não vejo isso como, o ápice da nossa fé, o ápice da nossa fé, é viver em Cristo, chegar ao ponto, como Paulo, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive, entendeu? Porque se isso não acontecer, se ele vir numa nuvem de glória, vai ser uma desgraça, para todo mundo, entendeu? Agora, se ele ver em mim, a luz dele, ele vai me chamar de amigo, vai falar, vem, né? É isso aí. A última pergunta, para nós encerrar, está um bate-papo maravilhoso, Glória a Deus, sentindo a presença de Deus aqui, na praça da cidade, na praia grande, a praia é bem pertinho aqui, né? Irmão Marco, deu essa honra de nós estarmos juntos aqui hoje. Irmão Marco, uma pergunta que não quer calar na internet é, Irmão atendeu a obra a vida toda, foi cooperador mais de 30 anos, família da congregação, o pai foi ancião, filho encarregado, o senhor cooperador, a família da obra da piedade, não, uma família estruturada dentro, templário, né? dentro da congregação. O senhor sente saudade desse tempo, sente saudade, vontade de voltar, porque até tem uns anúncios lá que falam, bom, Marco voltou para a congregação, o pessoal entra rápido para ver se voltou mesmo ou não, o senhor sente essa vontade, essa necessidade, acha que um dia pode sim, acha que não, a sua missão lá cumpriu mesmo, fala para nós, para nós finalizarmos aqui. Não, maravilha, pergunta assim, maravilhosa, mais importantíssima, para encerrar com chave de ouro, né? Porque, irmão, seria uma hipocrisia muito grande da minha parte, falar que, assim, eu não sinto, porque saudade, eu ia concorrer naquela situação que a palavra nos ensina, nunca diga que os dias passados são melhores do que o de hoje, não, eu vejo assim que nós estamos numa ascensão. Agora, irmão, um culto, onde todos estão no mesmo espírito do amor, no desejo de ver Deus se manifestar e aparecer, como já aconteceu, acontecia muito no Jardim Real, até eu vou confessar uma coisa aqui para os irmãos, que talvez eu nunca tenha falado, nós no Jardim Real nunca fizemos a busca para os dons, porque todos os cultos, Deus sempre se manifestou grandiosamente, nunca houve a necessidade de fazer um culto específico. Então, por exemplo, teve um culto nosso, que foi um arrobo tão grande, que um irmão músico puxou o seu xofar, que era uma trompa sinfônica, que tem raiz no xofar, a trompa sinfônica, a origem da trompa sinfônica é o xofar, que é o chifre do carneiro usado pelo israelita para anunciar a vitória ou preparar o povo. Então, irmãos, eu estava no meio de uma palavra, num arrobo, aonde já não existia mais palavras, e é nessa hora que vem a manifestação da linguagem, porque já não tem mais como você expressar em palavras inteligíveis o que você está sentindo. Então, aquela linguagem, aquela linguagem, de repente o irmão pegou a sua trompa e começou a tocar. Irmãos dentro da igreja que falavam meu Deus, a trombeta está tocando, o Senhor vai descer em nível de glória. Irmão, parece que a nossa carne vai desgrudar do osso. Nós ficamos tudo trêmulo, a alegria, a exultação é muito grande. Se o Senhor me der a graça ainda de viver um momento como esse, eu não vou achar ruim. Não vou achar ruim, não. Entendeu? Eu sinto, assim, que Deus pode fazer isso mesmo, que Ele tem prazer de fazer festa no nosso meio. Embora, irmão, Isaías, o irmão sabe disso, que tem pessoas que querem fabricar a glória de Deus, né? Então, Ele acha bonito aquela eloquência, acha bonito aquela exultação, então Ele acha assim, que culto tem que ser tudo daquele jeito. Então, não é assim. Esses dias eu estava na live e senti tanta glória de Deus, os irmãos podem constatar, podem ir lá e ver o vídeo, que eu tive que puxar um lençol e me cobrir. Porque eu estava me sentindo nu de tal presença que sobreveio sobre nós. Eu senti o que os anjos serafins sentiram quando eles cobriam o corpo, cobriam o rosto e voavam na presença de Deus. Então, irmãos, pode ter certeza que eu não tenho nenhuma... Eu quero... Eu tenho o maior prazer. Sempre tive essa liberdade no Espírito Santo. Talvez a nossa... Até a perseguição em cima de nós foi por deixar o Espírito Santo ter livre curso. E essa situação que aconteceu, eu fui chamado pelo ministério, onde já se viu, irmão, um músico tocar. Mas, irmão, eu falei assim, o que os irmãos... acham que eu deveria fazer? Irmão, eu deveria pedir pra ele parar. Irmão, eu vou pôr a mão na obra de Deus. Você tá louco? Como que eu vou falar pra um homem que tá ali na alegria do Espírito Santo tocando pro céu? Eu vou pôr a minha mão? Por isso que você... Ainda falei isso. Por isso que os irmãos sofrem. Vocês vão brincar com coisas de Deus. Vão contra Deus. Não brinca. Não mexe com a alegria do povo de Deus. Então, irmãos, Deus pode preparar. Até lá na Nova CCB, um dia aí, o que Deus conceder, e o Senhor achar graça e fizer um arrobo entre nós e batizar com a promessa, em linguagem, no Espírito Santo, e nos fazer transbordar de alegria. Isso é maravilhoso. Eu não tenho nenhum problema. Eu já vi pessoas pessoas que viveram isso e agora denigrem. Tem pessoas que falam não, isso daí é exagero. Isso daí... Tem uns que chegam a ponto de falar que é artimanha. Irmão, nenhum culto que eu vivi, nenhum culto, Deus é presente. Eu usei de artimanha e de artificialismo. Eu sempre me entreguei o Senhor. Não sou melhor do que ninguém. e por isso vivi vivi momentos gloriosos em reunião física. E isso pode voltar a acontecer. Se os irmãos crêem, fala amém aí. Com palavras gratificantes, maravilhosas, sábias, o servo de Deus disse que não é desigrejado, não é destemplar. Ah, deixa eu explicar essa parte. Então, eu não concluí. Igreja só existe uma. Não existe... Denominações existem bastante. Inclusive, Deus deu uma visão para o meu filho que fala muito bem sobre isso. Ele viu, ele teve uma visão de que os soldados, eles dividiram as vestes do Senhor. mas não não se tocou, não se quebrou um osso do seu corpo. Então, a igreja é o corpo. As denominações são as vestiduras. Dividiram as minhas vestes entre si, mas o corpo ninguém consegue dividir. Então, a igreja de Jesus, em detrimento de estar na nova CCB, na CCB, na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, ou onde for, ela é. É. Ela é espiritual. Nós estamos numa comunhão só, num corpo só. Agora, denominações são vestes. São vestes. Por isso que eu falo para os irmãos que, para mim, hoje, assim, eu vejo, assim, quase que impossível pertencer a uma denominação. Pertencer, mas congregar em qualquer movimento, nós podemos congregar sem problema nenhum. Glória a Deus por tudo isso, né? O servo de Deus, disse que não vai pertencer nenhuma porque é sua veste e ele já nos explicou que está no corpo. É o corpo de Cristo, ele é membro, né? Ele, eu, você também. As últimas palavras, o nosso irmão Marcos vai dar o agradecimento a todos aqui, eu também vou passar as minhas últimas palavras e finalizaremos. Muito obrigado a você que chegou até o final, vou deixar o link do canal do nosso irmão Marco aqui embaixo, vai lá, visita o canal dele, ele vai falar sobre o canal, veja as lives que o servo de Deus faz, é uma pregação da palavra, é um Espírito Santo movendo diante da rede do YouTube, visitando o norte, o sul, leste, o oeste. O servo de Deus parou de atender na congregação, mas continua atendendo na obra de Deus. Maravilha, maravilha. Primeiramente, agradeço irmão Isaías, de ter feito esse convite, eu creio que foi um convite de Deus, foi uma inspiração de Deus, eu creio que não existe só uma indagação em todos a respeito do que nós estamos vivendo, estamos fazendo, aonde nós estamos, é um carinho que o povo tem com todos nós e eu estou muito feliz por ter tido a oportunidade de expor tudo isso que os irmãos ouviram, agradeço imensamente mais uma vez irmãos Isaías, agradeço a Deus por essa oportunidade gloriosa e mais uma vez corroboro com o irmão Isaías aí, os irmãos querem conhecer mais um pouco do que Deus está fazendo conosco, participa lá conosco no canal e deixa o Espírito de Deus porque assim vamos desarmados para os lugares porque tem pessoas que já vai com aquele preconceito que é esse herege que é aquele apóstata não irmão vai desarmado é prova do Espírito quem tem o Espírito Santo vai saber se é o Espírito de Deus ou não é tá bom mais uma vez agradeço a Deus e agradeço a todos né estamos juntos aí tá bom quem sabe um dia Deus concede de nós estamos no lugar né e podemos abraçá-los fisicamente né no amor de Cristo e sentimos a glória de Deus compartilharmos as obras que a coisa mais linda que existe entre nós que tá escrito lá chamar as pessoas pra debaixo da figueira e da videira é contar as coisas que Deus tem feito na nossa vida Deus abençoe mais uma vez pela oportunidade Deus abençoe a todos pode vir a ser né todos são potencialmente irmãos mas manifestadamente são aqueles que realmente estão vivendo em Espírito e verdade termino também agradecendo ao irmão Marco que aceitou este convite você que tem a sua história quer contar também o número do WhatsApp está aqui na tela só chamar e eu estarei aí vou na sua cidade trabalhei até as quatro e meia hoje da tarde já peguei o carro desci aqui pra região da praia o monge já preparou este lugar maravilhoso pra nós né aqui nós conversamos bastante pessoas passando observando vendo e nós fazendo o que o apóstolo Paulo falou ele disse assim quando ajunteis ajunteis pra melhor né estamos ajuntando pra melhor não foi pra falar mal de ninguém aqui denegrir a imagem de ninguém foi só pra falar do evangelho e aqui o nosso irmão expondo a sua vivência a sua experiência né glória a Deus por isso o servo de Deus disse que um dia poderá nos visitar na comunidade cristã no Brasil porque realmente ele está nos devendo quando eu ainda atendia na região de Paraibuna né no Alferes Bento na região do Jarba é o irmão Marco marcou um dia pra nós estarmos juntos aqui eu atendi o culto pra ele no Vila Real foi uma glória uma festa nos recebeu como anjos né isso é maravilhoso a palavra fala que sem saber hospeda anjo né então o irmão hospedou nós como anjos não que nós temos qualificação ou graduação pra isso né meritocracia pra isso mas fomos muito bem tratados então ele está me devendo no dia que ele for lá ele vai atender um culto pra nós também vai ser uma festa é um prazer Deus abençoe a todos se inscreva no canal e vamos pra frente pregar o evangelho de Cristo Deus seja louvado amém